Está gravando Ah, está aí filmando É, é Então sorria, viu? Pério, Nola, Milton Tomando todo Então e aqui, olha a mesa O velho oferecendo Nola e comendo Aqui é o punhado de Milton Aqui é a galera dançando Munir Chiu-se Aqui é o joio Meu maridão O Agne e Hélio Munir, daí, olha Leviriano Aqui é o sonho Aqui é o sonho Nosso garotão Munir, teve mais Música 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 Oi, oi para a tia, aqui é o garotão da tia